Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo aqui que eu vou mostrar um produto que eu comprei Eu já tinha comprado outras dessas camisas de sol Comprei duas e agora eu comprei uma outra nova Eu não vou desembalar porque eu já abri mesmo E aí eu vou mostrar pra vocês a camisa da Marnega que eu comprei Com buraquinho aí no dedo e capuz de sol É a camisa de pesca, ela é feita própria pra pesca Tá aqui ó, ela aqui, eu comprei pretinha, entendeu? Vou usar hoje, eu gosto dela, as outras eu gostei, ela é escrita assim ó Marnega, na manga também tem ó É tipo um plotter colado, sei lá, um E ela aqui tem o dedinho aqui ó Pra você botar o dedo E você bota o capuzinho também nela Ela fica assim ó É uma camisa UV Foi 129 reais essa camisa, não foi barata Eu tinha comprado ela por menos de 100 reais na época E ela aumentou muito, só que ela não veio mais naquela que tem as escaminhas do peixe e tal Vem as escaminhas, a minha é umas escaminhas sim Eu tenho uma verde, que não combina muito Mas eu tenho uma outra preta, que a outra preta já tá toda desbotada Inclusive eu até botei pra lavar Vou ver aqui se ela tem a especificação de... aqui ó, tem alguma especificação de... Ela é UV, proteção de UV Só que não tem dizendo quanto por cento que ela é Mas eu uso ela bastante Essa aqui é bem mais grossa, ela é preta E ela é tipo de um... Parece até um neoprêmio assim, mais fininho É boa, entendeu? É boa, muito boa Mas antes de tudo, se inscreve no meu canal Deu seu like, ative o sininho pra que você me pegue a uma notificação E me siga nas redes sociais que tá aparecendo aí embaixo no seu vídeo, valeu? É as redes sociais que tá aí embaixo É só vocês verem, porque... Agora tá diferente, valeu? Tamo junto É isso aí, galera Vim só pra mostrar, fazer essa... Mostra, ela não tem nada nas costas, entendeu? Ela só tem na frente mesmo E... mas não vai dar pra ver Pra mim... Pra mim... Só vai aparecer as mangas mesmo, entendeu? Porque eu vou botar o colete de moto táxi por cima E... E vai sumir, entendeu? Essa... Essa parte aí vai sumir, valeu? Tamo junto É... Então é isso aí Como você já sabe, já mandei se inscrever no canal E eu mandei também, né? Seguindo as redes sociais Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui, galera! Tchau! 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 Tchau!